Eu sou o poeta e repentiço Irmão de Vila Nova, pernambucano, que reside hoje em Campinangano, Paraíba. Estaria até em débito se não desse esse depoimento para o nosso amigo Azarias do IBGE, do seu programa O Poeta e a Viola, na rádio Grande Serra, FM 91.3. E ao contrário dos outros que já fizeram versos, canções, poemas, eu gostaria apenas de contar algumas passagens, contar meu conhecimento com Valdi Teles. Quando eu conheci Valdi, Valdi já era um cantador lançado por Sebastião da Silva e Moacir Laurentino. Sebastião Conqueira teve uma grande convivência e já havia passado pelo programa da Rádio Panatis por José Gomes, da grande poeta lá do Rio Grande do Norte. Depois desse conhecimento nosso, fiz muitas cantorias com ele no Ceará. Ele também teve grandes trabalhos com o Louro Branco, com o Zé Cardoso, mas comigo ele teve uma temporada muito boa de apresentações. Fizemos muitas apresentações, festivais antológicos com o de Campina Grande, aqui no Teatro Severino Cabral, o de Cajazeiras, que foi extraordinário. Além de uma viagem que a gente fez para a Europa, começando por Paris, a capital da França, e passando pelas cidades de Nantes, de Macélia, e pela Itália, Gênova e Milão, e pela Bélgica, Antuérpia. Também fizemos uma viagem aqui pelo interior, o Norte, indo até Macapá, no Amapá e Santana, levado pelo apologista Antônio Carlos, que reside hoje em Arapiraca, Alagoas. Isso é também parte do contexto da minha convivência com o Valditérios. Uma viagem dos poetas pelo Brasil, organizada por Guilherme Bacaro. A gente esteve em quase todos os estados do Brasil, e Valditérios fazia parte. E sem contar, claramente, os programas que a gente fez, avulsos e um programa nosso mesmo, na Rádio Liberdade de Carvalu, Violas da Liberdade, que depois serviu de ponto de apoio para outros cantadores, como Elencio Virino, Gilberto Alves, Raulino Silva, Raimundo Caetano, João Lourenço, o declamador Raul Dêncio Lima, então esse programa fez história lá em Carvalu, já que era dali que a gente organizava os festivais e congresso de Carvalu. CDs a gente conta vários, somente eu e ele, foram os que foram feitos em festivais. Quer dizer, a minha convivência com o Valditérios foi uma convivência profissional muito boa, sem contar que também, durante algum tempo, eu tive o privilégio de gozar da hospitalidade dele, já que ele era muito hospitaliano e passei muitos dias na residência dele. Tanto fazia ele estar como não estar, eu tinha confiança, graças a Deus, de ser bem recebido pela esposa dele, pelos filhos, Alencar, Mariana e Mênio, que agora estão sem o pai, mas toda a vida eu tive essa dignidade de ser recebido lá por ele, ou pela família dele, caso ele não estivesse. Falando do cantador Valditérios, eu só posso dizer que Valditérios foi um privilegiado, porque é muito difícil você encontrar um cantador que cante bem, cante bonito, tenha preferência e seja carismático. Isso a gente vem contando, através desses anos de profissão, muito poucos. Um tempo, Severino Cambuci, cantava bonito e era carismático. Passou outro tempo, aí apareceu Loredaldo Vitorino, cantava bem e era muito carismático. Passou um tempo, chegou o tempo de Oliveira de Padelas, cantava bem, cantava bonito e era carismático. Chegou o tempo de Zé Viola, canta bem, canta bonito e é carismático. Agora, nenhum conseguiu chegar, acredito, ao livro de Valditérios, porque Valdi tinha tudo que a natureza pode dar ao repetista. Era bom repetista, cantava bonito, tinha uma preferência maior do que todos os cantadores e, além disso, era carismático. Ele podia até não estar numa noite inspirada, mas o povo não deixava de aplaudir, não deixava de incentivar. Então, cantar contra Valdi era você cantar contra a cantoria dele, a voz dele, que era muito boa, a resistência física que ele tinha, a preferência dele e o carisma dele como cantador. Então, era isso que eu tinha para dizer, porque há detalhes que você não pode, como se diz, avançar, porque fazer o trivial, você somente elogiar, todo mundo está elogiando. Vai dizer, olha, só elogia porque morreu. Fala mal, você cai no erro de alguém dizer, olha, só falou mal porque não tinha coragem de falar enquanto o citado estava vivo. Então, eu prefiro me ater a esse lado aí. O meu lado, que toda a vida foi um lado muito bom da convivência profissional, pessoal, com o Valdi Terra. Inúmeras viagens para São Paulo, para outras partes do país, inúmeros festivais ganho com ele em dupla, inúmeros festivais cantando contra ele e, na verdade, perdi mais do que ganhei, porque era muito difícil ganhar dele no festival. Tinha mais essa vantagem, era um cantador de palco extraordinário e eu acredito que um deprimimento melhor do que esse só poderia ser dado para o Sebastião da Silva, que infelizmente não pode. Que o Sebastião lançou praticamente o Valdi como cantador e foi um dos cantadores com quem o Valdi mais viajou, com quem mais cantou para Itaituba do Pará, para Zé Divino, todo o norte, para o extremo norte. E ele realmente considerava o Sebastião como uma pilastra para ele. Quem primeiro deu sobra, quem primeiro expandiu o nome dele e, até o fim, eu acho que ele manteve esse respeito, essa gratidão, que é coisa muito difícil entre os artistas, mas ele manteve isso com o Sebastião da Silva. E eu também, como devo muitas homenagens às alias do IBGE, que não é só o apologista, mas é o amigo dos cantadores nas horas difíceis. Faço esse depoimento esperando que todos os ouvintes compreendam e tenham essa saudade, mantenham a lembrança viva desse grande poeta que era de dois estados, porque nasceu em Livramento, mas praticamente criou-se em São José do Egito, residiu em Ituparitama. Então, ele é planteado nesses dois estados e muito mais fora desses dois estados. Eu acredito que em São Paulo a perda dele tenha sido mais lamentada do que aqui no Nordeste brasileiro, já que ele era um cantador que fazia de São Paulo uma praça, uma praça muito boa. E ninguém tinha resistência de fazer o que ele fazia, cantar sexta, sábado. No domingo cantava três vezes de manhã, à tarde, no festival, e à noite o cantor ia e ainda ia de madrugada para um programa que ele mantinha. A última lembrança que eu tenho dele é de uma coisa só para o herói, o Hércules, cantar até duas da manhã, chegar três e meia da manhã em Cajazeiras, e ele sair para cantar de uma hora da tarde ou duas em Pirituba, lá de Vitória de Santo Antão, para depois de sete ou oito horas da noite ainda fazer outra cantoria. Então, considero praticamente um cantador, como poucos, tenha aparecido na profissão.